Bem pessoal, hoje trago-vos aqui ao canal mais uma análise de earphones Bluetooth Low Cost. Desta vez vou-vos falar aqui dos Tronsmart Spunky Beats. Eu já no passado falei muito bem aqui dos Tronsmart Spunky Pro e desta vez trago-vos outra solução que me surpreendeu bastante e acabam por ser aqui uns earphones com umas características muito interessantes e muito semelhantes aos anteriores, mas tem aqui pequenas diferenças porque as pessoas às vezes podem não gostar de um design ou podem preferir outro design e dependendo das características às vezes gostam de coisas diferentes. O que eu acho que é interessante é que estamos aqui a falar de uns earphones que custam pouco mais de 25, 26€ e às vezes em produção até podem ser mais baratos. A Tronsmart surpreendeu-me, eu já conhecia a Tronsmart por causa das colunas. Eu tinha testado bastantes colunas deles e também cheguei a testar numa box Android mas posso dizer que nos earphones eles surpreenderam-me bastante. Ou seja, neste caso estamos a falar então aqui de uns earphones sem fios, TWS ou seja, basicamente eles emparelham entre eles e depois empenham com o vosso smartphone. A própria caixa serve como powerbank e aqui uma questão em relação à outra caixa o que é interessante desta caixa é que vocês podem carregar portar IPC ou então tenham um cabo na parte de baixo que anda sempre com a caixa que dessa forma vocês podem ligar qualquer carregador USB e dessa forma não precisam andar com cabos extra. Portanto, comparativamente com o Spanky Pro que eu já tinha analisado no canal é aqui uma da diferença. O Spanky Pro consegue carregar sem fios e este já vem com o cabo integrado para também ser fácil de carregar. Depois a caixa na parte da frente tem um mostrador que vos indica a bateria da própria caixa. A caixa demora cerca de duas horas a carregar por completo e depois lá dentro temos então os earphones. Os earphones são também bastante pequenos, são bastante confortáveis, têm peças em silicone para trocar se as que já estão colocadas não forem as mais indicadas para vocês. Em relação aos earphones em si, a bateria dura cerca de 3 a 4 horas dependendo do volume que vocês utilizam e demora cerca de 50 minutos a carregar por completo. Em termos de carregamento da caixa, como a caixa serve de powerbank para os earphones, vocês podem esperar que a caixa dê para carregar de cerca de 3 a 4 vezes os earphones. Em relação à caixa, é interessante porque ela é bastante pequena, tem aqui uma pequena presilha para vocês poderem prender isto em qualquer lado. Em relação aos earphones em si, vocês já têm então aqui um chip Qualcomm para smartphones que suportem tecnologia APTX, vão ter aqui uma pequena melhoria em termos de áudio. Tem certificação IPX5, portanto dá sempre para apanhar alguém com alguns salpicos quando estão a fazer desporto. E em relação à utilização podem utilizar de forma estéreo ou podem só utilizar um em termos de utilização para atender chamadas, por exemplo. Depois, em relação aos earphones, eles são touch, ou seja, não é um botão, é só colocarem o dedo nos earphones e reagem, não é preciso estarmos a fazer muita pressão e tem os comandos que já tínhamos nos anteriores, ou seja, podemos passar para a música seguinte, passar para a música anterior, parar. E agora depende do modelo que vocês recebem. Existem modelos que já suportam a questão de aumentar o volume nos próprios earphones, os que eu recebi ainda não suportavam. A versão mais recente, que agora, quando vocês estiverem a ver a análise, já deve ser a que está em comercialização, já suporta através de três toques, conseguem aumentar o volume de um lado do ouvido, no outro vão diminuir o volume. Portanto, em termos práticos, os earphones estão muito bem pensados, são bastante confortáveis e bastante pequenos, e em termos da qualidade do áudio, que eu acho que é o que importa mais, eles são bastante equilibrados. Claro que nós, se formos falar para quem gosta mesmo muito de música, vai notar aqui que isto não é comparável com earphones a custarem 100 ou 200 euros, mas, para quem não é muito exigente e quer ter aqui uns earphones relativamente baratos e com boas características, eu acho que vão ficar muito bem servidos. Aqui o destaque destes earphones, para mim, é mesmo o conforto. Eles são bastante pequenos quando estão colocados, são bastante confortáveis, e a qualidade do áudio é bastante boa para o preço. Portanto, pessoal, está assim tudo dito de uma forma resumida, são aqui uns earphones bastante interessantes, com umas características bastante boas. Aqui, geralmente, o que me costumam apontar é, comparativamente com os da Xiaomi, os de 20 euros, aqueles earphones costumam andar a cerca de 15 a 20 euros, quer sejam os da AirDot, quer sejam os da Xiaomi, quer sejam os GT1, e eu diria que estes são superiores e, para mim, os Spunky Pro são melhores aqui, para quem quiser aproveitar o carramento wireless e, também, em termos de design, eu acho que são um bocado superiores aos Spunky Beat. Mesmo assim, os Spunky Beat realmente apresentam aqui umas características interessantes, termos, então, a caixa com o cabo pronto para carregar, já podemos carregar por Type-C, temos um mostrador também para sabermos como é que está a bateria, temos um bom áudio, são confortáveis e, realmente, tem um preço que eu acho que é bastante interessante aqui, a rondar cerca de 25 euros. Mas, pronto, pessoal, acho que está assim tudo dito, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o QTR receber novidades e vejam-nos no próximo vídeo.